Então, reaberto os trabalhos. Projeto de lei cumprimentar número 949-2013 do prefeito Pedro Antônio Bigardi permite parcelamento de débitos tributários e não tributários nas condições que especifica. O projeto se encontra apto e em discussão, em votação. Vamos votar a moda antiga aqui. Já começou a novela. Já abriu. Com 17, senhores vereadores, pela aprovação. Um vereador ausente. Esta presidência que não vota está aprovado o projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gustavo Martinelli. Eu quero parabenizar o senhor presidente, a casa. Estamos recebendo, recebemos hoje aqui o secretário de educação, Durval Lopes Orlato. Sugerir ao senhor presidente que na próxima sessão, na próxima sessão, convidar aí o secretário de saúde, Cláudio Miranda, para estar falando aí sobre a saúde em nossa cidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zadio. Senhor presidente, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e fazer um registro especial. Eu acho que, na quarta-feira passada, estivemos visitando o vereador Claudinho de Souza, da Câmara Municipal de São Paulo, que, com muita cordialidade, nos levou ao plenário com direito a registro público por aquela casa e, através do presidente José Américo Dias, do PT. E, juntamente com os vereadores Orlando Silva e Vadim Moutran, recomendaram que trouxéssemos o abraço daquele legislativo aos colegas de Jundia e, principalmente, para o nosso companheiro presidente desta casa, senhor presidente. Está aqui também a homenagem que foi feita na Câmara Municipal para o vereador Zé Dias. Todos os vereadores me cumprimentaram e a gente fica feliz. Por isso que a gente tem aqui, como vossa excelência sempre fala, todos que vêm aqui a gente registra a presença, porque é muito bom e gostoso quando a gente é reconhecido. E, portanto, eu fui lá em São Paulo e tive esse reconhecimento por todos os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. Parabéns, vereador Zé Dias. Acredito que, em nome de todos os companheiros vereadores aqui. Respondendo a questão de ordem do vereador Gustavo Martinelli, essa presidência já recebeu o comunicado da Comissão de Saúde da Casa, que a comissão estará dialogando com o secretário Cláudio Miranda, acredito que na próxima semana. E, assim que acontecer esse debate, depois nós estaremos programando, programando, assim como programamos com os outros secretários, até porque a pasta da saúde é uma pasta muito importante. E, assim como nós fizemos com a educação, a gente vai estar fazendo também essa discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador doutor Pacheco. A Comissão de Saúde enviou hoje ao secretário Cláudio Miranda um ofício, convidando-o para participar da nossa reunião ordinária na última terça-feira do mês de abril. E até porque, vereador doutor Pacheco, o senhor estava, assim como eu, e outros dos vereadores, vereador Rafael, 15 dias atrás, nem isso, e que teve uma audiência pública aqui do setor da saúde, onde nós pudemos debater e conversar vários assuntos. Então, com o maior prazer, assim que possível, a gente vai estar também agendando com o secretário Cláudio Miranda, até porque a gente tem vários assuntos aí para estar discutindo, um deles é o próprio PA, a questão do novo hospital, e tantas outras coisas que estão acontecendo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gustavo Martinelli. Não, só para saber se os demais vereadores que não compõem a Comissão de Saúde poderão participar também nesta reunião, ou é só restrito à Comissão de Saúde? Não é que conversei isso com a Comissão, mas eu não tenho dúvida que o senhor, como vereador, ou qualquer outro vereador que quiser participar da reunião da Comissão, como todas as outras, é sempre aberto e possível de estar participando. E seria muito importante, inclusive, a presença do senhor, até pelo conhecimento do que aconteceu nos últimos 10 anos aqui. nem vou falar 20, mas para somar pelas experiências, para a gente poder encaminhar as coisas para frente, vai ajudar muito. Para justificar o voto, vereador Tico. A justificativa de voto na lei complementar, 949, o prefeito Pedro Bigardi, permite parcelamento de débito tributário e não tributário nas condições que se especifica. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a forma que estava essa lei, o cidadão que tem a sua dívida junto à Prefeitura, não podia parcelar. E, a partir da sua publicação, se não me engano, acho que é publicação, a partir de sua publicação, o cidadão já pode parcelar seus débitos. É importante que a gente não tenha débitos com a Prefeitura. Mas, entendo, tem que se honrar com esse compromisso. Não é o ideal, no meu modo de entender, até falei com o secretário hoje, ontem não pude estar presente na reunião, mas eu estive com o secretário agora à tarde, na parte da tarde, e até pedi que, no decorrer, a gente possa rever essa situação de uma forma melhor dos juros. Como o próprio vereador Purgato, Rafael Purgato, falou, há uns dias atrás, o juro é exorbitante. O que é exorbitante? É juros do mercado. Mas... Questão de ordem, Sr. Presidente. Pois é, o vereador Rafael Antonoso, que falou dos juros. Não, quem falou que os juros é juros de agiota? Antonucci? Ah, então, desculpe, eu sei que foi supurgado. Então, o vereador Rafael Antonucci falou, e eu nem acredito que seja isso também, mas que são juros e altos. Então, o que pode-se fazer é sobretaxar, taxar um pouco mais quem tem muito dinheiro, e quem tem pouco dinheiro, que já não conseguiu arcar com suas despesas, dá uma flexibilidade melhor. É isso que eu falei hoje para o secretário. Então, dessa forma, a gente faz justiça em Jundiaí. Mas, em não tendo uma lei, como estava, até porque a lei, ela venceu 31 de dezembro do ano passado. Então, não tendo lei, fica difícil para o cidadão, que ele tinha que pagar à vista os débitos. Então, melhor do que não ter uma lei, essa lei já vem a contento. Só que podemos melhorar, eu falei com o secretário, e ele se colocou à disposição para discutir com a Câmara Municipal, que a gente possa até rever essa situação. Nesse intuito, quem não tem condições, estabeleça um teto, e essas pessoas possam melhorar a sua condição junto à Prefeitura. Agora, quem tem muito dinheiro, que pague os juros que tem que pagar realmente, porque não pagou por um motivo ou outro. Está ok? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tico. E só uma questão para esclarecimento. Na reunião que nós tivemos aqui, os demais vereadores com o secretário, nós discutimos a questão dos juros, inclusive foi feita uma projeção, se fosse os juros num banco da iniciativa privada, um empréstimo de 10 mil, pondo aí a dívida como 10 mil, nós iríamos pagar 25 mil a iniciativa privada. Se fosse num banco público, 18 mil e alguns quebradinhos aí. E no imposto, quer dizer, no parcelamento que a Prefeitura está fazendo, é 12 mil. Então, é um valor bem abaixo, é lógico que a gente sabe das condições. Uma outra preocupação é que a gente sabe que tem muitos especuladores imobiliários aqui na nossa região e na nossa cidade. E tem muita gente que sempre se aproveitou de não pagar, já pensando na lei de amnistia depois. E aí, o que está difícil hoje, é de saber qual que é o pequeno, qual que é a pessoa que deve pouco, e o que é que está mais distante. Mas o secretário também propôs, isso que o vereador Tico falou, que está tentando melhorar o sistema lá na Prefeitura, para apurar mais, justamente para chegar nessa questão de quem tem menos pagar menos, quem tem mais, paga mais, para criar uma justiça melhor. Mas isso deve vir com a reforma do Código Tributário do município. Quanto à questão, a gente já conversou, dialoguei bastante com o vereador Rafael Antonucci, sobre a questão dos juros de agiota, essa foi uma lei, eu disse para ele, que foi feita em 2008, pelo secretário da época, o José Antônio Parimoschi, que era ex, até brinquei com ele, falei que era o presidente do partido, do PSDB, que o Rafael fazia parte. Mas é uma lei, mas também não era nada de absurdo que o Parimoschi tinha feito, que ela é parecida com o que está na Receita Federal e com todas essas coisas. Então é muito tranquila essa discussão. Questão de arte, presidente. E o senhor contribuiu muito, o vereador Tico. Não, a lei anterior, era o projeto PIPA, ele não tinha, não era cobrado a multa. Então não tem jeito daquele projeto anterior ser maior os juros do que esse. Então eram juros menores, quer dizer, os tributos eram menores. Então isso é fato, até porque isentava a multa. Então é nesse sentido até. Está bom, presidente? Tranquilo. Para justificar o voto, o vereador Paulo Sérgio Martins. Não é um projeto de grande polêmica, foi falado pelo Tico, foi falado por vossa excelência. Só para dizer, que nem vossa excelência falou, pela explicação do secretário de Finanças, se nós não votássemos hoje, não teríamos o parcelamento, porque não existe nenhuma legislação anterior que pudesse haver o parcelamento do débito. Claro, gostaríamos de uma anistia fiscal, mas como foi explicado pelo secretário de Finanças, o senhor Paulo Galvão, essa anistia não é assim simples, tem que haver compensações. Então não pode ser feito de uma forma pura e simples de haver uma renúncia fiscal. Esse é o termo certo. Os juros que são cobrados, eles são os juros do imposto de renda. É a mesma taxa do imposto de renda. O que é essa taxa Selic? Essa taxa Selic é meio técnica, isso daí? É a variação do overnight, de uma aplicação como se fosse do dia para a noite. Hoje está girando na faixa de 0,6%. Com mais 1%, daria uma correção de 1,6%. Então é um juros não extorsivo. Preferíamos realmente que houvesse uma anistia com alguma outra compensação, porque não pode se dar anistia sem que haja uma compensação, porque senão desequilibra o tesouro municipal aqui. E o importante é isso, se não votassem, aí todo mundo fala, mas não está bom esse juros e tal. Mas se não houvesse essa votação, não haveria possibilidade do parcelamento. E se houvesse anistia, no meu ponto de vista, você privilegia os maus pagadores, em detrimento da gente que paga o imposto em dia. É óbvio que muita gente deixa de pagar por algumas situações particulares. E aí esses casos também, isso que foi deixado claro pelo secretário de Finanças, serão analisados de per si. Serão conversados, alguns existem até, algum problema administrativo, e através de um recurso administrativo, pode ser sanado isso daí. Ou seja, se não votássemos hoje, em suma isso daí, não daríamos a chance de pessoas que querem pagar, que paguem. Porém, precisamos verificar, no decorrer do tempo, e nós somos uma casa de leis, não é um projeto fixo, podemos eventualmente mudar, ou conversarmos com o secretário de Finanças sobre isso daí, se começar a haver inadimplência, se houver inadimplência, e verificarmos um grande número de inadimplentes, que seja revista essa situação, e que quando formos votar o Código Tributário, que chegará aqui, pelo que ele me falou, até meados de julho ou junho, que nós possamos colocar essa anistia com as compensações, para que não haja renúncia fiscal. A renúncia fiscal significa quando a Prefeitura abre mão de algum tributo, de algum imposto. Então, dessa forma, não pode ser feito. Então, hoje temos realmente como ajudar certas pessoas. Daí, o placar de 17 ou 18 vereadores que votaram favorável, acho que foi em tótono, sem vossa excelência que não vota. Obrigado. Só para esclarecer, tecnicamente, o que seria essa taxa Selic e o porquê da votação, muito embora o vereador Tico já falou. Obrigado, presidente. Sessão de ordem. Questão de ordem, vereador Rogério. Questão de ordem ou justificativa? Eu acho, não estava na reunião ontem com o secretário, mas acho que nenhum vereador, não sei se algum vereador questionou ele, o porquê só 36 meses, 46, porquê não em 60 ou 48, que seriam os quatro anos, e 60, porquê só a parcela de 60 reais, o mínimo, porque 60 reais seria hoje 10% de um salário mínimo, quase. E tem muita gente que não tem realmente condição, pessoal, aquele coitado, que não tem condição, às vezes, de pagar. Não sei se foi colocado. E aquilo que o doutor Paulo Sérgio comentou, vereador. Então, onde tivemos que votar, sim, temos que votar favorável, porque temos que enquadrar para ajudar as pessoas, mas eu acho que deveria ser 48 vezes, ou 60 vezes, para poder ajudar aquele que não tem condição, realmente, de pagar o total. Essas são minhas palavras. Para justificar, vereador Rafael Antônio. Questão de ordem, antes, senhor presidente. Rafael Purgato. Questão de ordem, Rafael Purgato. Eu não estava fora do plenário, não cheguei a tempo da votação, mas para registrar, até se possível, em ata de que estaria votando favorável ao projeto. Obrigado. Essa presidência pede para a secretaria registrar em ata voto favorável do vereador Rafael Purgato. Para justificar o voto, vereador Rafael Antônio. É, até, presidente, os colegas, o pessoal que ainda nos acompanha até o momento aqui, antes que viesse a votação, já me ligaram da imprensa para saber o meu posicionamento. E é claro que não seria um voto contrário jamais, até porque é um instrumento, é uma ferramenta importante, diga-se de passagem, que muitas pessoas hoje, muitas contribuintes, que por algum motivo se encontram inadimplentes, estão na dívida ativa. e isso realmente é uma dificuldade muito grande. Então, eu só queria separar uma coisa. O que está acontecendo agora, tudo bem, o juro de agora, eu acho que está dentro das possibilidades das pessoas pagarem até abaixo do valor de mercado. Mas o que eu dizia era o seguinte, e, aliás, o pessoal que nos acompanha, que esse aqui é um projeto importantíssimo, deixar o bom de passar em 2012. E, quando eu fui buscar a legislação, em 2012, contemplava a todos que tinham atraso, contemplando os juros em 50% e contemplando a multa em 100%. Infelizmente, por falta de comunicação, eu diria até por uma falha grave, então, fica aqui o meu conselho, o conselho de todos, que o dinheiro em publicidade, em marketing, realmente seja gasto de uma maneira aonde venha a beneficiar todos nós. Que nós possamos ter conhecimento, por exemplo, de uma lei de amnistia, onde eu possa estar, de alguma forma, pagando a minha dívida. Então, eu acho que isso é um papel importante. Então, o jura do Estado, e o jura do Estado é esse mesmo. Então, não é culpa do Parimosco, não é culpa desse, daquele. Então, eu juro que eu sou contra, que eu acho que a população deva realmente se voltar contra isso. Então, são essas as minhas palavras. E, mais uma vez, aproveitem, porque essa ferramenta é importante e vai possibilitar muitas pessoas a saírem da inadimplência e, principalmente, da dívida ativa. da dívida ativa. Então, essas são minhas palavras por agora e, é claro que meu voto não seria diferente. É sim, não tenha dúvida. Muito bom, vereador Rafael Ottonucci. Eu até comentava com o vereador Gustavo Martinelli, ele falou da preocupação da publicidade e que, infelizmente, não aconteceu em 2012. Eu fiquei até preocupado e comentava com ele que gastou muito com o Cássio Gabos Mendes e o Jundiaí é bom viver aqui e falou um pouco da questão dos tributos. Então, talvez o dinheiro da propaganda na época não foi com o foco certo, mas também também já foi, vamos ver se agora a gente passa a fazer de maneira correta, porque o Cássio Gabos Mendes não deu certo. Com a palavra, o vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu participei da reunião de ontem e a gente sabe aqui do júri a quantidade para saudar esse débito de três anos. Então, às vezes, muitas pessoas estão analisando o valor de 12%. Eu fiz uma conta que o devedor de R$ 2.160,00, divide por 36,00, são três anos, ele vai pagar o valor de R$ 60,00. Só que os R$ 60,00, mais 12% da primeira parcela. Não sei se eu estou entendendo. Agora, a segunda parcela será mais o valor referente, mais 12%, é? Então, é isso, não é que... Questão de ordem. Selic mais um. Selic é 7,25. Mais um, nós vamos ter que chamar o... Ao ano. Ao ano. Continuar desse jeito, nós vamos ter que chamar o Oswaldo de Souza. Por isso que eu estou falando aqui, senhor presidente, porque o que acontece? As pessoas, elas ficam confusas. agora, ela sabe que vai vir o carnê com valor anual, que é outro valor. Então, por isso que eu falei aqui, eu fiz a conta da primeira parcela do carnê em atraso. Mas eu fico satisfeito, senhor presidente, porque antes, quantas pessoas nos procuraram para saudar suas dívidas, só que tinha algo que impedia, que não tinha um parcelamento. Muitas pessoas até pagavam 2013, mas não poderiam pagar aquele outro, parcelado. Então, veja bem, ele escapava de um lado pagando o atual e deixava o restante lá. E eu acho que foi uma forma de fazer um trabalho junto à prefeitura e à população desta cidade, saudando as suas dívidas desta maneira. E eu fico feliz porque muitas pessoas têm a dificuldade, pessoas, às vezes, ganham até 600 reais presidente. Então, é isso que eu estava somando. Mas eu sou favorável ao projeto, votei favorável e espero que as pessoas que têm seu IPTU em atraso, nós falamos de anistia, anistia até passou com propriedade também nesta casa, que dava anistia à propriedade regular, que aquilo virou uma bola de neve, como estava este aqui. Então, por isso que eu subi na tribuna, fui favorável e eu acredito que vai ser uma solução para a população jundiaense, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Andrade. Vereador Marcelo Gastal. Senhor presidente, vereadores, até a votação foi um tanto rápida, vereadores agora justificando, até em função da reunião que tivemos, uma lei que há tempo, eu acho que por parte de todos os vereadores, os munícipes têm nos procurado, tanto a questão de pessoa física ou jurídica, no sentido de tentar sanar os seus débitos. E ficou bem claro essa questão dos juros, quando se fala da questão da tabela, foi um comparativo junto com os juros que é feito pela Receita Federal, entendendo que a dívida, na verdade, que é um tanto hoje que todo mundo falou e precisa ser revista, é a dívida já consolidada, que é aquele débito e os juros que já vêm da exigência da lei que foi imposta no passado e que hoje teremos que ser feita essa cobrança. Então, essa renúncia fiscal não poderia acontecer, por isso que os juros ou teria que ter uma compensação, que não foi o nosso caso aqui. E em relação ao parcelamento, o valor de R$ 60,00 para a pessoa física e jurídica, o valor de R$ 120,00 até 36 meses. Acho que é uma medida que realmente a população precisava, nesse sentido de se ter um mecanismo para aprovação. e eu fico contente que todos os vereadores compartilharem com essa ideia e, principalmente, uma questão agora da discussão, da divulgação para que as pessoas possam sanar esse débito junto ao município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador, líder Marcelo Gastaldo. Item número 3, moção 12, 2013, do vereador José Carlos Ferreira Dias, apoio ao projeto de lei número 39, 2013, de autoria do senador Jorge Afonso Argelo, que altera a lei número 9.04995 para permitir o registro de condição de pessoa com deficiência no documento de identificação. Em discussão, em votação. Obrigado, senhor presidente. 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 Mas agora é só 2,5 minutos. Agora é só 2 minutos e meio. Ganhamos 2 minutos e meio. Com 18 senhores vereadores pela aprovação, esta presidência que não vota está aprovado o projeto. Para justificar o voto, o vereador José Carlos Ferreira Dias. Com a palavra. Senhor presidente, primeiro, eu queria agradecer a todos os vereadores pela votação, 18 votos, e eu fico feliz por essa votação. Então, portanto, eu vou falar um pouco da moção. Acho que a moção de apoio ao projeto de lei do Senado, número 39213, de autoria do senador Jim Agelo, que pretende alterar a lei 9049-95, a fim de permitir o registro das condições de pessoa com deficiência no documento de identidade. Então, senhor presidente, a moção é bastante simples, mas especialmente importante, porque o projeto do senador Agelo objetiva que a carteira de identidade da pessoa com a deficiência permanente tenha prazo indeterminado de validade e prazo de dois anos renovável por igual período no caso da deficiência não permanente ou deficiência mental. E a justificativa da proposta do autor afirma ser necessário buscar alternativa para solucionar os transtornos que as pessoas com deficiência enfrentam frequentemente para ter de apresentar atestados médicos atualizados a fim de comprovar o seu estado e assim obter benefícios conferidos por lei. Senhor presidente, senhor presidente, seus vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias e eu agradeço mais uma vez pela votação. Parabéns, vereador José Dias. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Obrigado. Com 19 senhores presentes, vamos dar início ao grande expediente. O primeiro vereador inscrito é o vereador Antônio Carlos Pereira Neto Doca. Senhor presidente, por gentileza, solicitaria que ele tirasse meu nome, por favor. Dispensa do nome. vereador Paulo Sérgio Martins. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, seus vereadores, público aqui presente, acho que é a primeira vez que eu falo depois de alguns anos aqui na tribuna, eu acho que a gente estava conversando hoje na comissão de redação para reformular esse grande expediente que agora, nesse horário, nós temos poucas pessoas, alguns assessores, poucas pessoas do público que possam nos ouvir e atentar para os assuntos que temos. Então, vamos ver se nós conseguimos reformular isso, com o apoio de todos os vereadores, para transformarmos o grande expediente no comecinho, para que os senhores possam acompanhar também nossas ideias, possam participar, possam nos orientar também. Em primeiro lugar, o primeiro assunto a ser falado é sobre a segurança pública e a guarda municipal. a gente nota um pouquinho de demora em alguns pontos que também é uma demora já não é só de 100 dias, não, são quatro anos e 100 dias. É um pleito nosso desde o executivo passado, que houvesse o aumento do efetivo da guarda municipal, que houvesse a descentralização da guarda municipal, que houvesse a descentralização como? Em cinco postos, deslocando esse pessoal que só atende aqui no centro para atender, principalmente os bairros da periferia, de um lado o Oturucaia, o Tamoio, de outro lado o Corrupira, o Mato Dentro, de outro lado o Varjão e outros lugares. Esperamos que nessa gestão o mais breve possível se crie junto com a Secretaria de Esportes, que foi prometida no plano de governo, e o mais rápido possível pediria a ingerência dos senhores vereadores junto comigo para que isso fosse realmente colocado e feito. Nós temos hoje e acredito que a guarda municipal haja no estrito cumprimento do dever legal, dentro da legalidade, dentro do que é certinho, porém, continuo falando que tivemos o encolhimento. Nós tivemos, durante os quatro anos passados, na gestão do comandante Jacó, muitos flagrantes feitos, principalmente na área de entorpecentes. Eu acho que isso está fazendo muita falta, falta realmente a polícia na rua, a segurança, ela devia ser municipalizada, que nem é hoje a saúde e a educação. Só o município sabe dos seus problemas de per si, sabe onde estão os focos de violência. E, falando de violência, também, uma coisa que eu, o Rafael Antonucci, conversamos, até com o assessor dele, sobre o deslocamento do SOS da Casa Santa Marta. Eu entendo que aquele serviço não pode parar, é um serviço extremamente essencial, porém, aquele bairro ficou fora, ficou inapropriado para aquele local. Um dia depois que nós conversamos, vereador Rafael, nós tivemos um homicídio lá, sendo que a vítima tinha várias passagens pela polícia, inclusive, até meio sinistro de falar aqui, ficou com a faca encravada, eu sei porque é a minha área, ficou com a faca encravada nas costas, com a perfuração de pulmão, artérias, etc., 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 e o autor do homicídio já era procurado pela polícia. Então, aquele local e o vereador Valdecir Delano conhece, porque ele mora lá, do SOS de Santa Marta, já não é mais apropriado, como não era mais apropriado a cadeia pública no Engabaú e foi deslocada e foi feito CDP. Pois não, vereador. Eu acho que esse é um tema muito importante mesmo, de muita relevância, que a gente sabe, eu vejo o vereador Valdecir falando sempre, o vereador Rafael, eu já recebi pessoas, inclusive, do Instituto Brailen falando, e a gente sabe que é uma condição mesmo que dá para a gente tentar levar esse debate junto ao Poder Executivo para construir aí uma proposta, porque realmente é uma situação difícil, a gente sabe que são entidades que precisam funcionar, precisam ter, mas a gente precisa achar realmente uma solução. Eu sugiro até, inclusive, que o vereador Paulo Sérgio, inclusive como vice-líder, leve para a Casa Civil e terá o apoio dessa presidência, e eu acredito que de todos os vereadores aqui, porque realmente é uma situação complicada. Obrigado, presidente. inclusive a pauta da reunião da Comissão de Segurança Pública no dia 30 de abril. Nós vamos tocar nesse ponto, certo? Vamos focar isso daí, passaremos o relatório para os senhores, pois não, vereador Leandro? Passaremos o assunto para os senhores vereadores, é um problema, e veja bem, ninguém está tirando o local por não achar necessário o serviço. O serviço é de extrema necessidade, porém, o que nós precisamos acabar aqui é com o assistencialismo. Não existe nenhum poder-se-ia dar para eles realmente aquele conforto espiritual, aquele conforto material, pastor Lirley, que é necessário, porém, deveria haver uma certa cobrança ou colocá-los em cursos de aperfeiçoamento, algum curso, desculpe, profissional, para que eles possam ter um trabalho, porque senão fica fácil, vão lá, comem, bebem, saem para a rua, gastam o seu dinheiro recebido em semáforos, que nós temos uma campanha aí, retornam cometendo alguns delitos, inclusive o homicídio. Não tiramos, realmente, deixar bem claro para as pessoas que organizam e dirigem aquelas casas, tanto a SOS quanto a Santa Marta, que o serviço é muito bom, porém, o local não é mais adequado. Aí se falou também, é, mas se colocar em outro lugar fica difícil o acesso, que se coloquem em outros ônibus para que possam atender essa parte da população. Só uma parte? Pois não. É muito importante isso que o senhor está comentando, mas como o senhor, como delegado, como faz parte da Comissão de Segurança, a dificuldade que estamos tendo para conseguir falar na Polícia Militar. Está dando muito ocupado, tentou muita reclamação, porque foi que mudou para Campinas, então, principalmente em fim de semana, a dificuldade que está tendo sobre ocupado. Você liga, a linha está ocupada. Não sei como nós podemos ajudar, a mobilizar, isso que tem muita reclamação, muita ligação, até mesmo no Facebook que estão comentando, a dificuldade que está tendo para conversar, para ligar na Polícia Militar. Não sei se o senhor está tendo esse conhecimento. Tenho. Nós já conversamos com os colonéis aqui nós temos dois batalhões, o 11º e o 49º. Conversamos, não é um problema deles, não foram eles que criaram essa situação, essa situação o Estado mesmo criou. Vereador Paulo Sérgio, sugiro nessa questão uma moção que o vereador Rogério pode fazer, cobrando o governo do Estado, cobrando o governador Geraldo Alckmin sobre essa questão, e um ofício direcionado também ao comando da Polícia, aí um ofício, pedindo solução para esse tema. Talvez aí é uma alternativa, uma vez que, como o vereador Paulo Sérgio disse, é uma questão disciplinada pelo governo do Estado, foi uma postura que acaba comprometendo aqui o comando. Então, talvez aí uma moção, vereador, e aí a gente caminha e tem certeza que todos os vereadores vão assinar. eu acho importante isso daí. E é uma outra mania, já desvirtuou até meu discurso aqui, mas foi bom falar. Outro dia nós pedimos o auxílio, perguntaram se a rua do Retiro era na Vila Arens, em Campinas. Então, você explica que não, que é um pouquinho distante, aí você tem que bancar o GPS, você desce tal rua, sobe tal rua, até passar para cá, mas não é o problema da Polícia Militar daqui, a gente tem que ser sincero e honesto com eles. E o que acontece aí, já desvirtuando um pouquinho, é que Jundiaí vai a reboque de ser um bairro dependente de Campinas ou ser um bairro independente de Sorocaba, ou seja, Jundiaí depende sempre de uma outra cidade que, às vezes, de menor importância, sem criticar Sorocaba e Campinas, mas com uma arrecadação menor que aqui e a gente sempre a reboque disso daí. Como tem hoje também, aí já desvirtuou mesmo, então vou até esquecer o nosso discurso aqui, como temos a televisão, você está com problema? Como já temos a TV Tem aqui, que focaliza só Campinas e não dá espaço para nós aqui, focaliza só Sorocaba, desculpa, não dá espaço para nós aqui. Queria agradecer ao vereador Leandro e ao vereador Gustavo pelas ideias que me deram, agradeço mesmo por não tirar o foco, agradecer ao presidente nesse sentido e vamos fazer principalmente no tocante a SOS e a Santa Marta e pedir em gerência dos senhores, junto com a Comissão de Segurança Pública, para que efetivamente a Guarda Municipal vá à rua, se descentralize, se crie uma Secretaria de Segurança Pública e todos aqueles pedidos que a gente vem fazendo há quatro anos e cem dias. Obrigado, senhor presidente e obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Peço ao senhor que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Questão de ordem, senhor presidente? Questão de ordem? Para pedir a permuta da minha inscrição na fala do grande expediente com o vereador Celso Arantes. Positivo, deferido. E só para comunicar, aproveitar esse momento antes do Gerson falar, quinta-feira, 11 de abril, 19 horas, aqui no Plenarinho, a discussão do projeto de iniciativa da bancada do PT sobre a Tribuna Livre com todas aquelas pessoas e entidades interessadas no tema. Então, para a gente discutir a minuta do projeto e já conseguir de antemão encontrarmos consensos com as demais entidades para posteriormente realizarmos audiência pública e o projeto seguir a tramitação normal na casa. Obrigado, senhor presidente. Projeto Tribuna Livre que carinhosamente a gente chama de projeto Erazê Martinho, aqui fazendo menção ao grande companheiro do Partido dos Trabalhadores. Vejo aqui também Carlão Kubitsa que foi um grande defensor desse projeto no mandato que nós tivemos a oportunidade de estar aqui junto com ele e com a Marilena Negro nossa vereadora e hoje secretária lá na Semades. Senhor presidente, senhores vereadores, minha tribuna hoje para fazer um pouco da avaliação dos 100 dias de governo municipal no Poder Executivo 100 dias nossos aqui na Câmara Municipal. Então, nesses 100 dias que vai completar amanhã, eu não podia deixar de agradecer a cada um dos vereadores aqui, cada um dos pares, cada um dos companheiros, dos amigos, por tudo aquilo que a gente conseguiu construir pelos consensos, pelas divergências, por tudo aquilo que a gente trouxe até agora. Nós conseguimos aqui, vereador Rafael Antonucci, em dois meses, fazer a sessão noturna, num processo de discussão, de construção, atendendo um grande anseio da comunidade. E a gente vê que foi provado, eu comentava com o pastor Dirlei hoje aqui, durante a exposição do Durval, o número de pessoas que tinham aqui na sessão. um outro foco, o vereador Márcio, o vereador Zé Adair, são representantes de bairros e sabem disso, o quanto as pessoas estão vindo. Às vezes as pessoas até reclamam, ah, mas paralisou a sessão para receber. É porque quando a gente tem sessão noturna, vem mais gente aqui, vem mais organizações, vem mais pessoas em sociedade, amigos de bairro, vem mais entidades, vem servidores públicos. E aí, é lógico, é a oportunidade que eles têm e as pessoas querem fazer reunião com os vereadores. E é a obrigação nossa receber essas pessoas e fazer a reunião. É lógico que nem sempre é a coisa mais legal do mundo para as pessoas que estão no plenário esperar, mas é o exercício de ter a sessão noturna. É o exercício de estar recebendo as pessoas, porque elas vão vir aqui. É desde o nosso amigo Cido Santos, que vai ter até um show para arrecadar os agasalhos, da campanha de inverno, que quer trazer o show dele, quer falar da exposição, é de representantes da saúde, ou é de pessoas que às vezes têm que fazer reunião com a gente, que são de entidades ou são servidores, que às vezes tem que ser reunião fechada com os vereadores, até por questão de exposição, por questão, às vezes, de alguma denúncia, por questão de alguma colocação que não pode ser aberta. Então, acontece isso, mas avançou. Hoje, uma parte, vereador Rogério. Só hoje, tivemos duas, só hoje nós tivemos duas reuniões nesse perfil, desse caráter. Então, tudo isso é importante. E eu acredito como um avanço, assim como eu acredito como um avanço, vereador Valdeci, a capacidade que nós estamos tendo de dialogar, assim como o vereador Pacheco, o vereador Celso Arantes, a capacidade que as comissões estão fazendo, o vereador Paulo Certo falava aqui também da questão de segurança, a capacidade que nós estamos vendo um pleito que era antigo das comissões funcionárias, as comissões estão funcionando. Daqui, hoje nós tivemos a presença do secretário de Educação a convite do vereador Pastor Ederley da Comissão de Educação. A gente sabe que hoje o pessoal da saúde foi visitar o hospital universitário. A gente sabe que o pessoal foi ver as obras do túnel da ponte e as obras lá do Jundia e Mirim. Então, está tendo aí uma integração muito grande por parte das comissões, por parte dos vereadores. E isso tudo nos dá força, nos dá condições de fazer a discussão. Hoje eu dava uma entrevista numa rádio aqui de Jundiaí e o comentarista falou poxa, mas trazer o secretário de Educação na Câmara é encher linguiça? Aí eu disse para ele se na sua opinião discutir 1.500, 1.900 crianças que estão fora das creches é encher linguiça, se discutir universidade pública é encher linguiça, se discutir a questão do um terço, dois terços dos professores é encher linguiça, pode ser que dar entrevista para eles seria encher linguiça também. Eu acredito que educação é um tema sério. Assim como eu disse que a nossa Casa de Leis, que esse poder legislativo, que esses vereadores respeitam a sociedade, mas nós queremos também o respeito e nós nos damos ao respeito. Então essa Casa vai manter uma linha, vai manter um perfil de ser respeitada. Podem não gostar de um projeto ou de outro projeto desse ou daquele vereador, mas aí todo eleitor e todo cidadão tem a hora de poder analisar esse projeto. Ah, mas vereador pôs projeto ilegal. É um direito do vereador. Cada um pode ter a sua postura de pôr ou não pôr e cada um pode analisar ou deixar de analisar e cada cidadão pode ver isso. Agora passa pela comissão jurídica, comissão pelo consultor jurídico, depois pelas comissões. Se deu ali que é ilegal e o vereador quer manter o projeto ilegal, é um direito dele e vai vir para plenário. Se o vereador nessa Casa quer discutir, quer debater, é um direito dele e ele vai discutir, vai debater. Eu acredito que só assim nós vamos fortalecer o poder legislativo. mesmo porque aqui, assim como o judiciário e assim como o executivo, é um poder e tem que ser respeitado. E aqui é um poder diferenciado ainda, porque aqui está todo o conjunto dos votos, até de quem não votou, porque como nós vivemos num sistema partidário, nós somos eleitos pelo coeficiente eleitoral. Então, aqui está todos os votos. Então, essa Casa de Lei tem que ser respeitada. Podemos ter divergência ideológica aqui e nós vamos ter bastante, o que é natural, até porque no poder executivo você elege um prefeito e ele é de um partido. No poder legislativo nós temos 10 partidos aqui. Nós temos 19 cabeças aqui. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. É importante, foi até lembrança do vereador Paulo Malerba, se é morrer na Comissão de Justiça e Redação. O que torna aqui, senhores, o projeto legal ou ilegal não é a consultoria jurídica, nós nos invasamos dela, e sim a Comissão de Justiça e Redação. Então, às vezes fala-se que o projeto é ilegal, porém, ele é legal para a Comissão de Justiça e Redação e torna-se legal para o plenário. Então, a realidade e o parâmetro temos que ser nós, da Comissão de Justiça e Redação, e não a consultoria jurídica da Casa, que com muito respeito a gente sempre acata grande maioria. Então, é esse o ponto de vista. Não tem a dúvida, até porque os vereadores que compõem a Comissão de Justiça e Redação, como as outras comissões, são vereadores eleitos e sabem da responsabilidade que têm de estar discutindo o bom andamento das questões aqui para o município de Jundiaí. E agora, fazer um pouco da avaliação do governo como vereador que foi eleito na base de apoio do prefeito Pedro Bigardi, como quem, junto com outros companheiros, ajudou a construir o plano de governo. Acredito que nós estamos vivendo em 100 dias, vereadores a dias. Em 100 dias, vereadores a dias. Grandes acontecimentos já na nossa cidade. A gente vê e fala, ah, falta isso, falta aquilo. E tudo que nós formos falar que falta agora, vai remeter ao governo anterior. Porque não tem jeito de você falar que está faltando 300 leitos da cidade de Jundiaí e você não falar do governo anterior. Não tem jeito de você falar que o ônibus vai como uma latinha de sardinha e não remeter ao governo anterior. Como disse bem aqui o vereador Paulo Sérgio, não tem jeito de falar que precisa de mais segurança e não remeter ao governo anterior. Não tem jeito de a gente falar que Jundiaí ficou no meio de um viaduto de São Paulo a Campinas com uma alça de acesso para Sorocaba. E o governo anterior deixava isso tudo acontecer nos últimos 20 anos sem fortalecer e sem lutar pela nossa cidade. Como eu falo que aqui nós, vereadores, temos que lutar para fortalecer o poder legislativo. é função de um prefeito municipal fazer valorizar a sua cidade, principalmente uma cidade como a nossa que tem as indústrias que tem, que tem o comércio que tem e que tem o povo que tem. E que tem o povo que tem. Então nós temos que valorizar, nós temos que saber cobrar desses órgãos. Aí eles falam a TV tem, mostra Sorocaba, o SBT mostra Sorocaba, a Bandeirantes mostra Campinas. Que absurdo é esse? Quando que é que o secretário de desenvolvimento se não fez lá, o nosso vai ter que fazer. É reunir com as indústrias de Jundiaí, é reunir com o comércio de Jundiaí. Qual que é as propagandas mais que passam na TV tem? Aonde que está tantas empresas? Eu vou falar o nome, Coca-Cola, Casas Bahia, Tintas Colônia e tantas outras. Por que que é que passa, por que que é que passa, vereador Rafael? Sorocaba, quer dizer, se é aqui que está a coisa. Então nós temos que ter orgulho da nossa cidade, porque é uma cidade boa e nós temos que cobrar, e nós temos que cobrar. E a gente vai chegar nisso, vereador Zé Dias, porque não é possível, não é possível a gente ver acontecer isso. Agora da polícia militar, numa cidade ou num aglomerado como o nosso, nós temos que ligar para Campinas e ter que usar o GPS para ver o que acontece. Então isso tudo, eu acredito que a partir do momento que tem uma postura mais aberta, de maior diálogo e o próprio governo comece a valorizar as pessoas e a cidade, tenho certeza que este governo vai fazer isso, vereador líder do PT, Paulo Malerba. Tenho certeza que a gente vai chegar e a gente viu a disposição do secretário Durval de estar buscando alternativas no Ministério da Educação, mas tenho certeza também que o PT, o Partido dos Trabalhadores tem o senhor na presidência, vereador Paulo, vai também fazer gestão junto ao ministro Mercadante, junto ao ministro Padilha, que são ministros da República, mas que a gente também tem a força política de discutir porque são companheiros do nosso partido para que venha mais recursos. Assim como veio agora o BRT, 106 milhões, que dá para fazer muita coisa, sei que vem recurso do setor de esportes, tem recurso para creches, tem recurso, vem aí a UPA, bem lembrado pelo vereador Paulo Sérgio, a UPA do Almerinda, a UPA da região leste que o prefeito falou, Zé Adair, na reunião lá da Vila Lambir no domingo. Então, tudo isso são questões que nós temos que valorizar. Tem que ter a discussão de oposição, situação, ela é muito importante, mas acima dela está a valorização da nossa cidade. Não é do prefeito Pedro Bigardi, não é de cada um dos 19 vereadores, mas é do munícipe, é do cidadão de Jundiaí, é daquele que paga o imposto e é daquele que nós temos que representar aqui e estamos fazendo isso. Essa casa de lei está sendo respeitada como nunca antes, vereador Paulo Sérgio, nunca antes na história dessa cidade, porque antes, e o senhor sabe disso, e os vereadores que estavam nas outras legislaturas sabem disso, que tinha uma força estranha que vinha aqui, que era para não ter sessão noturna, que era para não convocar secretário nem convidar, que era para não ter televisão, que era para não ter transmissão em rádio, que era para evitar o máximo possível a discussão, vereador Pastor Cone, que aí não tinha exposição, aí não tinha exposição, aí podia fazer do jeito que queria uma nove de júri, podia fazer-se tudo do jeito que fez, que hoje fica lá os prédios e aí a pessoa fica lá esperando, já deram até ideia de pôr televisão, poxa, a turma quer o ônibus no terminal, não quer televisão, tem que ter ônibus, rapidez, então tudo isso era para não ter exposição e hoje a gente vê aqui que os vereadores querem a discussão, os vereadores estão abertos, está aí a população, a população que vem, difícil eu ver aqui o presidente Paulo Sérgio, mas eu sei que o senhor está gostando de ouvir as palavras e o senhor está concedendo esse tempo um pouquinho maior, eu sei que essa presidência é flexível e que ela quer ver os vereadores falando e os vereadores colocando, então estamos aí com 100 dias, acredito que tem muito para fazer para frente, mas como foi falado em 100 dias, a gente já tem aí 100 dias com um PA, a gente já tem 100 dias com verbas que vem de Brasília, a gente já tem a Câmara Municipal recebeu aqui o prefeito nesta casa três vezes já, três vezes, o secretário Durval já esteve aqui três ou quatro vezes, secretário Paulo Galvão, nós já tivemos secretário da Prefeitura assistindo sessão aqui na Câmara, então acredito que nós vivemos um outro momento na cidade, e um outro momento, e uma outra Jundiaí, a gente vê que é possível e a gente está vendo acontecer, a gente viu, estava hoje, acho que foi hoje na Prefeitura, eu vi lá o vereador Rafael sendo atendido pelo prefeito, acredito que todos os vereadores já foram atendidos pelo prefeito, pelos secretários, então mudou, mudou a relação, mudou a relação, mas com a firmeza e com a garantia que esta casa de lei não é mais um puxadinho da Prefeitura, esta é uma casa de leis de verdade, então agradeço a todos os companheiros vereadores e parabéns a todos por toda a discussão que a gente vem fazendo ao longo desses 100 dias e que a gente mantém aí durante todo o mandato e ajuda, e ajuda e contribui aí com a democracia e com o desenvolvimento da nossa cidade. vereador Paulo Sérgio, obrigado pelo tempo, mas é que a gente já acompanha os discursos do vereador Zé Dias há muito tempo, então a gente vê que conversando com jeitinho, o irmãozinho consegue ceder um tempo maior. Muito obrigado, vereador. Obrigado pelas palavras. Agora com a palavra o vereador Celso Arendes. Questão de ordem? Questão de ordem, presidente? Questão de ordem, vereador pastor Roberto Conde. Gostaria de dispensar o uso da palavra durante o expediente. Dispensa de palavra o vereador Conde. Com a palavra, o vereador Celso Luiz Arantes. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, eu gostaria muito de agradecer o secretário Júlio Aprilante, secretário de obras, que tem dado uma atenção especial para a nossa Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e nas duas reuniões que tivemos agora recentemente com ele, ele nos atendeu maravilhosamente bem, mostrou algumas ideias que podem ser implantadas na cidade e uma dessas reuniões foi lá na Prefeitura onde ele nos mostrou um possível projeto que está em andamento, aí tem vários, mas tem um que até deixou a comissão bastante contente, que é o de amenizar o problema da Avenida Jundiaí, aquele, a passagem lá da Avenida Jundiaí, com a construção do túnel que liga, o túnel não, o viaduto que liga a rodoviária à saída para São Paulo e um outro viaduto ligando ali a região do Retiro. Isso pode estar amenizando bastante aquela passagem lá da Avenida Jundiaí. A outra reunião foi a visita no túnel lá da Ponte São João, onde os vereadores da comissão que é composta por Zé Dias, Rafael, o Antonucci, o Zé Adair, o Márcio e eu, tivemos a oportunidade de conhecer melhor a obra lá e, com certeza, acho que em novembro nós teremos aquela obra sendo inaugurada. Foi falado também com relação à Polícia Militar 190 e aqui em Jundiaí nós tínhamos um grupo de policiais que fazia esse atendimento. Se foi para Campinas, sobrou policial aqui para fazer uma melhor segurança, aumentou o efetivo na rua, mas eu não vejo isso, porque a partir do momento que caixa eletrônica está sendo explodida durante a madrugada, é porque não tem polícia na rua, porque se a polícia estivesse na rua, ninguém vai ser louco de ir lá colocar dinamite em caixa eletrônico. Então, eu vejo que ao invés de melhorar, piorou muito mais e é nós, jundiaíenses, que sofremos com isso. Também eu quero aproveitar e depois, através da comissão, fazer uma convocação do secretário, não agora para a próxima terça, talvez para a outra que é 23, e a gente vai ver a possibilidade também de trazer o secretário de transportes, uma vez que existe uma verba de 106 milhões no governo federal para poder ser aplicada no BRT, ele esteve recentemente junto com o prefeito em Bogotá e seria bom que ele pudesse estar nos dando algumas explicações e outras coisas também relacionadas à pasta. atendendo os munícipes que nos procuram no gabinete e na rua cobrando, eu fiz algumas indicações, e uma delas é que determina a Secretaria Municipal de Saúde estudos para execução de projetos de instalação urgente de unidade básica de saúde na área existente na rua, entre as ruas Santos Dumont Eloy Chaves no bairro da Ponte São João. O bairro da Ponte com todos aqueles prédios, todos os empreendimentos ali, principalmente nessas proximidades, já atinge um número suficiente para ter uma unidade básica de saúde. Limpeza e pavimentação e iluminação das vieras existentes no novo horizonte e ao menino das chaves, revitalização e manutenção regular de todas as áreas públicas, as praças também. Isso daqui foi um pedido dos moradores na reunião que nós estivemos representando Vossa Excelência. Fiscalização e providências quanto ao estado das calçadas do bairro da Ponte São João, especialmente na Rua Lima e Maestro Zé Maria Passos, para uniformização e acessibilidade dos pedestres e moradores do repelido bairro. limpeza e manutenção de boca de lobo existente na Rua Lima de fronte ao número 212. Limpeza e corde de mata e aplicação de herbicida nas calçadas da Rua Elói Chaves, especialmente a partir do 233. Fiscalização da largura das calçadas da Frederico Zanã, altura do 3.033, que vem sendo utilizada por pedestre na entrada do atacadista Roldão, além de medidas para melhorar a situação de trânsito daquele local. A gente pode visualizar, inclusive, lá, que a dificuldade que os pedestres têm, que tem um ponto de ônibus de Campo Limpo e Vares do outro lado do viaduto e, para as pessoas chegarem até o ponto de ônibus, existe uma dificuldade, inclusive, com a falta de sinalização para o pedestre ali. A avaliação das condições de segurança de tráfico e reforço de sinalização de solo na área da rua Santo Antônio, principalmente, no cruzamento com a Eloy Chaves, devido ao fluxo de tráfico e a referida via presente atualmente. Urgente avaliação das condições de poda de árvore existentes na Antônio Frederico Zanã, 3.371, esquina com Armando Carvalho Fernandes Neto, no bairro da Ponte de São João. Essa árvore está enorme e, quinta-feira passada, eu acho que tem problema de cupim nessa árvore e um galho se desprendeu e, por muito pouco, não caiu em cima de um pedestre. Então, a gente está pedindo para que faça uma avaliação, abaixe, inclusive, na poda, abaixar a copa dessa árvore, que tem prejudicado por demais moradores com o entupimento das calhas, inclusive um poço de gasolina que é bem próximo, tem a dificuldade para estar limpando a calha, que o poço a gente sabe como é construído, feita a estrutura lá e é difícil a limpeza. Providência urgente para a construção de galerias pluviais, recuperação asfalto e manutenção da Rua Lima. E o que eu venho colocar também que alguns pedidos que eu fiz através de ofício para o prefeito, para os secretários, eu sinto que existe a possibilidade de estar sendo concretizado, e é uma luta que a gente já vem travando de há muitos anos na Sociedade Amigos de Bairro, principalmente, e tem rua Santo Ferreti, nós devemos ter através da Sociedade Amigos de Bairro uns 10 ofícios, um por ano. José Beleço tem 13 ofícios, um por ano. Rua Lima, eu fiz uma reunião, várias reuniões, mas uma delas feita com dois secretários da antiga administração, um morador se revoltou tanto que nós precisamos contê-lo lá, porque a situação lá é muito difícil, toda vez que chove na Rua Lima, a água entra para dentro da residência dele e ele tem tido muitos problemas lá. Senhor presidente, essas são as minhas palavras. Próximo vereador escrito, vereador senhor doutor Antônio de Pádua Pacheco. senhor presidente, Gerson Sartori, nobres vereadores presentes, o público ainda presente e as pessoas que nos assistem e as pessoas que nos assistem das suas casas, pessoas queridas, pessoas caras, que naturalmente estão acompanhando aqui o desempenho dos vereadores na Câmara Municipal. aqui o parlamento realmente é uma coisa maravilhosa, não é, presidente? É maravilhosa. Nós, os jovens vereadores, eu, pessoalmente, estou aprendendo muito aqui com vocês, para mim é um motivo assim de orgulho poder estar assim numa sessão onde esteve presente aqui o vice-prefeito, Durval Orlato, na condição agora de secretário de Educação, com toda a sua consistência, seu conhecimento, com o largo período que ele passou aqui pela Câmara e a gente poder estar aqui dividindo esse espaço com vocês, que são os mais velhos, e aprendendo muito com os mais jovens. Mas, vendo aqui a sua fala, viu, senhor presidente, naquele momento, circunstancialmente, estando sob a presidência do delegado Paulo Sérgio, e eu vi todo o ênfase com que você costumeiramente fala, e eu fico admirado, isso nos enche de emoção, vendo o seu envolvimento com as questões do Legislativo, com as questões de Jundiaí, Mercê também de sua grande experiência, e você extrapolou o tempo e se justificou com o presidente Paulo Sérgio, e aquilo ficou claro para mim que aqui no Parlamento é um lugar realmente totalmente democrático. Você poderia sair daqui até o gemado, mas não com a boca fechada. Era o delegado que estava aí. prestando até contas das nossas atividades no dia de hoje, Gércio Sartori e o caro vereador Zé Dias, até quando você começou a sua fala, falou assim, que hoje eu vim falar, eu vim falar dos 100 dias, fazer uma análise dos 100 dias, eu entendi Zé Dias, eu não entendi no primeiro momento, mas era uma avaliação dos 100 dias de governo e dos 100 dias legislativo. Mas há bem até de uma prestação de conta, senhores vereadores, das nossas atividades das comissões, como o Gércio Sartori, nosso presidente, lembrou, hoje nós fizemos uma visita da comissão de saúde ao hospital universitário, eu, o Valdecir, Leandro Palmarini, o Paulo Malerba, o Valdecir, já falei, e o Rafael Antonucci, estivemos lá fazendo uma visita de conhecimento, de apresentação para os diretores do hospital universitário. Assim como fizemos na semana passada uma visita também ao hospital São Vicente e devemos ter uma segunda visita ao hospital São Vicente, porque nessa primeira não foi possível nós cumprirmos toda a agenda. Hoje no HU foi diferente, nós fomos muito bem recebidos, não que não tenhamos sido no São Vicente, também fomos muito bem recebidos, mas não conseguimos cumprir a agenda e devemos voltar, pastor de lei, numa segunda visita para fazer um tour pelo hospital. E hoje no HU nós fomos lá muito bem recebidos pelo doutor Itibagi, que é o diretor superintendente, pelo senhor Ari, que é o representante da Fundação Jaime Rodrigues, que é gestora do hospital, e pelo Matheus, muito gentil, muito sabido, muito competente, que é o atual diretor administrativo e financeiro, e que nos expôs toda a realidade do hospital em relação à parte administrativa, em relação à parte financeira, e depois nos levou para fazer um tour pelo hospital, onde nós podemos então constatar aquilo que eu reputo como um orgulho para Jundiaí. confesso a vocês que conhecia o HU do tempo ainda do hospital Santa Rita. Ele passou por inúmeras reformas, está totalmente reformulado, está moderno, está limpo, está seado, está sinalizado. E eu faço questão de dizer isso, senhores vereadores, porque, diante de uma situação em que a gente vê questões de segurança, em todo momento nós recebemos pessoas que vêm nos procurar nos nossos cabinetes com queixas em relação à segurança, senhor Jorge Sartori, e segurança, as questões das creches que nós vimos hoje aqui discorrer com toda a profundidade hoje, o Durval Orlato, o nosso secretário de educação, as questões de ônibus que você também citou, que muitos ônibus estão superlotados, a questão da mobilidade urbana, a questão da educação, da saúde, das UBSs, filas de exames, quer dizer, diante de uma série de dificuldades que é próprio das grandes cidades e das dificuldades administrativas, a gente pode avaliar isso, é difícil, uma cidade nunca está pronta, senhor presidente e senhores vereadores, uma cidade está sempre em construção, mas, enfim, para completar o meu raciocínio, diante de uma série de agruras e de dificuldades que a gente vem vivendo ao longo dos anos e que não é pressuposto dessa administração ou daquela anterior ou da outra que veio antes da anterior, é uma questão das cidades que estão em desenvolvimento e cumpre a nós, enquanto ocupamos as posições de comando da cidade ou de legislação da cidade, contribuir para que a gente possa consertar essas mazelas, para que a gente possa reformular aquilo que está errado, senhor presidente. Acho que essa é a nossa grande função enquanto munícipes, enquanto representantes do povo. Então, diante de uma série de dificuldades que não é exclusiva de Jundiaí, eu repito, nós encontramos hoje um exemplo de hospital, uma pérola de hospital que só não é melhor porque não é tão grande, não é, Valdeci? Não é, Rafael? Só não é melhor do que é e nós podemos constatar isso, porque não é tão grande. Se ele fosse maior, ele seria melhor ainda. 123 leitos, 32 leitos de UTI, asseado, limpo, sinalizado, todos os departamentos muito bem cuidados, as pessoas uniformizadas. Então, nós parabenizamos, não foi, Rafael? Parabenizamos a diretoria do hospital porque o HU é, digamos, um orgulho para Jundiaí. Eu posso dizer com toda segurança, o HU é um orgulho para Jundiaí, a gente tem que se orgulhar. Então, nós temos que realçar também, senhor presidente, as coisas positivas, as coisas positivas. há muita coisa positiva em Jundiaí. Existem as bazelas, as dificuldades, que eu repito, são próprias das grandes cidades, as cidades que estão sempre em construção, mas há muita coisa boa. E hoje, nós podemos constatar que o HU é uma dessas pérolas que nós temos da cidade. Demos lá os parabéns, e eu repito aqui publicamente, os parabéns ao doutor Itibagi, que é o diretor superintendente, diretor da Faculdade de Medicina, com quem brevemente, vereador Rafael, nós chamaremos para fazer parte, para estar conosco na nossa frente parlamentar pela Universidade Pública, o senhor Ari, que é o representante da Fundação Jaime Rodrigues, e o Matheus, o jovem Matheus, que é o diretor administrativo financeiro. Eu fiquei muito feliz, e sei que meus companheiros também ficaram, eu estou falando em nome de todos vocês, porque foi um consenso nosso, Jundiaí está de parabéns. O HU realmente é uma pérola que funciona bem na nossa cidade, e o nosso compromisso é fazer com que o outro hospital, o outro hospital São Vicente, possa também, um dia, estar no nível do hospital universitário que hoje nós fizemos essa visita. E por que não está? não está porque é maior, não está porque as dificuldades são muito maiores no hospital São Vicente, é um hospital que tem uma complexidade muito maior, mas seguramente, eu tenho certeza que nessa administração, e nós vamos contribuir para que ele possa também estar no mesmo nível do HU, que é um orgulho para a cidade de Jundiaí, e tem que ser realçado. Minha família me ensinava o seguinte, aquilo que pertence ao outro, você tem que dizer ao outro. Então, o doutor Itibagi, seu Ari e ao jovem Matheus, eles estão de parabéns pela gestão do hospital universitário. São essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado, vereador Pacheco, lá no doutor Itibagi, uma das pessoas que mais conhece de prótese alemã aqui em Jundiaí. Próximo, próximo vereador inscrito, vereador Rogério. Já vai chegar, Zé Dias. Boa noite a todos. Bom, primeiramente, senhor presidente, eu quero... Professor presidente, quero falar hoje sobre a PAI de Jundiaí. Não conhecia, só passava na frente da PAI, mas fui levar meu filho na segunda-feira na PAI e vi o atendimento maravilhoso que tem aquela entidade, o acolhimento que tem com as crianças, a limpeza, o amor que eles tratam todas as crianças e as pessoas que passam pela PAI. Eu fiquei admirado, assim, o carinho, respeito que eles têm. E também queria agradecer, senhor presidente, o secretário da Agricultura, Marcos Brunholli, um homem educado, um homem antecioso, realmente, assim, que trata as pessoas com igualdade, uma pessoa que está tentando mudar realmente a agricultura, as feiras livres na cidade de Jundiaí. Foi eu e os moradores do Vianelo, junto com os feirantes, e ele nos atendeu muito bem. Uma educação, um respeito maravilhoso. e quero falar também do sub-intendente da DAI, do Jamil, e a Tim, pelo acolhimento que ele nos deu para mim e para os nossos assessores sobre o bairro de Voturucaia, sobre as áreas mananciais, pelo... quer conhecer o bairro e quer ver o que pode nos ajudar nos loteamentos que tem lá, junto com o Sérgio Dutra. E eu queria também comentar, que eu estou fazendo uma indicação, senhor presidente, para... considerando que os serviços municipais não desfrutam desse tipo de benefício, considerando que, ainda que isso facilita a qualidade de vida do servidor, vamos pedindo um convênio médico para os servidores públicos, porque ele sofre muito com especialidades, e muitos servidores necessitam realmente de um convênio médico pela prefeitura de Jundiaí. porque todo o servidor público ele usa o serviço do São Vicente e dos postos de saúde. E eu acredito que o servidor necessita realmente de um plano de saúde, não só para ele, mas para todos os familiares de servidores. Eles têm pelo sindicato, pois não, meu querido... Permita uma parte, Rogério. Não sei se exatamente nessa linha, mas até na própria discussão junto ao sindicato agora das pautas, principalmente a salarial, mas outras também que a prefeitura vai atender os servidores, já está como proposta esse ano ter um pronto atendimento para o servidor público municipal. No meu entendimento, eu penso que é o melhor caminho, você tratá-los com aquilo que é público, não com um convênio privado, mas sim a própria estrutura pública oferecer esse serviço aos servidores, isso já está sendo pensado também, eu tive acesso a essa pauta e existe a proposta da prefeitura criar esse pronto atendimento para os servidores, que eu acho que caminha também nesse sentido do que a V. Exª fala. Com certeza. O vereador, Rafael, mas o pronto atendimento, eles vão trabalhar com base de prevenção ou não? Por quê? Precisamos ver isso. Porque o posto de saúde hoje trabalha com prevenção, não é, doutor Pacheco? A prevenção. E muitas vezes, hoje, uma consulta, uma UBS hoje, não só para os servidores, mas para todo o munícipe, tem especialidade que está demorando seis meses. Neuro, principalmente, ortopedista, então fica complicado. Então, os servidores públicos vêm até o gabinete pedindo realmente um convênio médio. Então, se esse hospital também for trabalhar como prevenção, com dermato, neuro, psiquiatra, então, eu acredito que seria muito bom, porque, senão, nós temos um ótimo hospital, que é o São Vicente, por causa de urgência. O doutor Pacheco acabou de comentar sobre o HU, que é um ótimo hospital, eu já passei ali, meu filho passou já no HU, então, ótimo hospital, mas urgência. Então, um convênio seria para quê? Para a prevenção, ele passar com o médico, com o especialista. A proposta é fazer o pronto atendimento para urgência, emergência, mas também ter a UBS dos servidores públicos, que é quem vai fazer esse... Ah, sim? aí eu concordo com o excelentíssimo, porque fazer mais um hospital só para atender o servidor não seria nem justo com o munícipe, não é verdade? Então, teria que ser o quê? Ter o hospital para atender, mas que também atendesse a prevenção, para fazer os exames com o URUS, com todas as especialidades. Eu também queria comentar, sobre isso, fazer uma indicação para que todas... que sexta, sábado, domingo e feriado, as passagens de ônibus se tornassem pelo menos metade. Para quê? Tem vários parques maravilhosos, Parque da Uva, Parque do Corrupira, Parque da Cidade, Parque Botânico do Eloy, do Tulipas, que teria que ter um ônibus que saísse do Terminal Central, que levasse o munícipe, as pessoas, para esses parques de Jundiaí, para conhecer. Por quê? Hoje, uma passagem de ônibus, uma pessoa que tem, ele, a esposa e mais dois filhos, eles vão gastar na nada quase R$ 40,00 para ir aos parques. Então, se uma passagem de ônibus for meia, tem condição desse munícipe largar o carro dele, pegar o ônibus e ir para os parques, para os botânicos da cidade de Jundiaí. Então, essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rogério. Vereador José, Carlos Ferreira Dias, vereador Zé Dias. Tem três minutos, vereador. Vereador Zé Dias, em permuta, com a minha fala, agora ele fala três para compensar. Três minutos. Essa é a minha liderança. senhor presidente, senhores vereadores, aqui até é importante, tem todo mundo falando em cem, cem, cem dias, cem tantas coisas aí, eu também falei, eu vou falar um pouco de cem dias também, viu? Porque está na moda, e está na moda, com certeza, a coisa está fluindo, Zé Dias, Zé Dias indica o projeto Sonho de Natal em parceria com as escolas. Veja bem, uma matéria importante entre as dez indicações do vereador José Carlos Ferreira Dias, Zé Dias, que serão apresentadas na sessão ordinária desta terça-feira na Câmara Municipal, que está e que ele recomenda ao chefe da executiva a realização do projeto Sonho de Natal, em parceria com as escolas da Rede Pública de Ensino e Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí. O modelo é inspirado no projeto da cidade e do estado de São Paulo, Santa Fé do Sul, que aproveitou a mesma realização e sendo também de uma cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, no qual eu tive esse privilégio de ver toda aquela animação do Natal, que é fantástica, viu? E acabou, então, se tornando um dos mais bem-sucedidos projetos de decoração de Natal de todos os estados, atraindo cerca de 500... Vereador José Dias, essa matéria eu li é da brilhante jornalista Elza Francisco. Isto. Parabéns à jornalista. Obrigado, irmão. E a gente agradece porque é uma coisa que realmente... Eu, em Gramado, a gente teve noção do que é aquilo lá em Gramado. E aqui a gente teve noção também do Rio Grande do Sul. Isso a gente está acompanhando e, portanto, visitantes do interior de São Paulo movimentando o turismo local. Nós já falamos disso aqui, presidente. E regional gerando empregos, proporcionando renda e ajudando o Fundo Social de Solidariedade, conforme declarou o secretário de Turismo de Santa Fé do Sul. Por sinal, de família de jundiaienses, Beto Alcalá, e que se colocou à disposição para ser necessário e for convidado com detalhes da experiência de Santa Fé do Sul, já que não raro visita Jundiaí. O detalhe mais importante do projeto Sonho de Natal, que Zé Dias está indicando ao prefeito desta cidade toda a decoração de Natal, pode ser realizada com materiais recicláveis, a partir da coleta de pets envolvendo os alunos da rede pública de ensino, combinando, sobretudo, a ideia da preservação do meio ambiente e da sustentabilidade. Os alunos participantes trocaram as pets por cupons e ganham prêmios por ocasião do Natal. Quando soube do projeto, logo quis conhecê-lo. Um pouco melhor é ver de que forma podemos aplicá-lo em Jundiaí. Percebi que é viável, basta o envolvimento da parceria e parceria, por isso estamos indicando-o. E, com certeza, ficamos felizes em poder contribuir com a cidade, propondo condições desta indicação que realmente apresentamos com essa, já que não podemos fazê-los através do projeto de lei, propriamente, dito por impedimento legal, estamos torcendo para que o prefeito acolha a indicação e tome sonho de Natal realidade em Jundiaí, disse o vereador José Dias. Muito bom. Semana que vem é mais uma medalha. Muito bem. Eu quero aqui agradecer, presidente, dois amigos que já passou por esta casa. Luiz Carlos Fabrini e Paulo Júnior, da Rede Vida de Televisão. É, para mim, um grande orgulho, porque a gente sabe que nós temos uma grande amizade nessa emissora, no qual eu conheço a emissora, em São José do Rio Preto e São Paulo, e a gente sabe daquilo que realmente ele faz por esse vereador, pela sua assessoria e pela sua família, referente à notícia no esporte. Senhor presidente, foi falado aqui de educação. No mesmo dia estivemos na Fiespia à busca de informações sobre as obras do Centro Educacional do SESI no Jardim São Camilo, ocasião em que, recebidos pelo diretor de Relações Institucionais, Sérgio Barbour, este vereador recebeu a confirmação que a obra será entregue em outubro próximo, quando deverão se iniciar as inscrições para cadastro dos alunos da nossa cidade. A inauguração será no início de 2014, a partir do dia 1º de janeiro, com a escola em funcionamento, conforme deseja o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, que esteve em Vinhedo nesta sexta-feira passada para inaugurar uma nova escola. Esse vereador devidamente convidado esteve presente às solenidades e fiquei satisfeito com o que vi. Teremos um belo Centro Educacional no Jardim São Camilo, um belo presente para a cidade. Eu agradeço ao presidente e também não posso deixar de agradecer, seu presidente, um lutador por este SESI. várias vezes fizemos reuniões em São Paulo, na Fiesp, junto com o nobre companheiro que hoje está distante, que foi o ex-prefeito Ari Fossem. Então, eu agradeço também a ele por esta oportunidade que São Camilo está recebendo essa grande escola, uma escola que realmente foi dito, seu presidente, que com o período, são 900 alunos, com o período integral de 4 a 18 anos, vereador Rafael Antonucci e Rafael Purgato. Então, 18 anos já preparado e qualificado com a especialização para exercer uma função em qualquer empresa desta cidade. E para prestar também tudo aquilo que falamos aqui, eu fico feliz. E fico feliz por aquilo que o presidente aqui citou nesta tribuna, é mais uma creche, senhor presidente, que talvez será inaugurado agora, talvez não, se Deus quiser vai ser inaugurado, até pelo próprio prefeito Pedro Bigardi, uma unidade básica de construção de 800 metros quadrados no Jardim São Camilo. São Camilo, com certeza, aquilo que Vossa Excelência falou aqui, ele está revivendo seus dias. Isso é muito importante para esses dois patrimônios que São Camilo está recebendo. Uma escola educacional com 900 alunos e mais um trabalho que o SESI de Jundiaí vai fazer junto com a comunidade mais carente, que é um outro trabalho fora os 900 alunos. E essa unidade básica para 800 metros quadrados que vai facilitar toda a população do Jardim São Camilo. Eu fico feliz por esse trabalho, já está em fase final, questão de 60 dias, que a empresa construtora está entregando esse lindo patrimônio, que é um patrimônio que realmente vai ser entregue à população. Eu fico feliz, senhor presidente, e esses são os trabalhos que a gente vai apresentando aqui nessa Casa de Leis e a gente fica feliz no desempenho do dia a dia, porque o vereador, o senhor sabe que ele é procurado pela população. Muitas vezes, a população não chega até o prefeito, porque se o prefeito também for atender toda a população não trabalha, mas, com certeza, ele atende um grande número de pessoas que a gente sabe e tem certeza do que ele faz. Hoje mesmo, estava no São Camilo o Júnior, secretário de obras, preparando mais um material que vem aí de perto de São Carlos para o término da construção do Correio do Jardim São Camilo. São as duelas de 3 por 3,50. 3,50 por 3,50. Vê uma carreta com apenas quatro duelas. Veja o peso disso daí, que está sendo investido naquele solo do Jardim São Camilo, que é o núcleo de moradias, que a gente sabe que vai se sentir bastante feliz na expectativa que a população está aguardando referente ao novo governo. Eu fico feliz. Eu quero ser também uma pessoa que faça parte desse trabalho. estou fazendo já, porque com 20 anos quase morando no São Camilo, eu me sinto com muita vontade por ter esses benefícios agora dentro desse ano 2013, com certeza 2014, 2015, como o senhor falou, 2016. Aquilo vai chover de obras, não é, presidente? O meu presidente fica feliz com a chuva de obras. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Tem uma palavra, vereador? Você ia falar alguma coisa? Muito obrigado, vereador Zé Dias. Não. Próximo vereador escrito, vereador Rafael Antonucci. A gente está mais para a chuva do poder. Mais uma vez aqui, o horário, senhores, não é fácil esse horário, esse é um dos motivos que eu acho que nós temos que entrar em uma discussão, que esse é um momento que eu entendo para a Câmara de grande relevância, onde assuntos, assuntos pontuais, assuntos de interesse da nossa cidade, não é, Gerson? A gente pode estar discutindo. Então, vai se discutir agora a tribuna livre, da qual eu sempre achei, acho que será, com certeza, um instrumento fabuloso, não é? Claro que vai ter todas as suas regras, seu tempo, e é claro que nós temos que discutir como fazer uma sessão onde a gente contempla a vinda de um secretário que eu acho fundamental. Esse, para mim, é um dos pontos altos do nosso sem dia de governo, que eu estou tendo o privilégio de participar desta casa, onde mais de 50% dos colegas aqui são novatos. Então, essa discussão para a democracia, para o avanço e para o crescimento é fundamental. Quando eu chamei atenção outro dia para que os projetos que vêm do Executivo e são importantes, são urgentes, até para o bom andamento da cidade, da administração, ele devesse chegar com uma certa antecedência para que a comissão, os vereadores interessados possam realmente estar discutindo e propondo, às vezes, democraticamente, uma mudança, melhorias que a população vá sentir que realmente um projeto não venha e chegue de última hora. Eu acho que isso aconteceu muito, mas eu quero parabenizar nesse ponto, que a gente possa ter essa oportunidade, que nem o secretário Paulo Galvão gentilmente teve presente e os vereadores, nós todos podemos estar questionando e muito bem colocado por ele. Então, acho que esse espaço é muito salutar. Parabenizar o presidente da comissão, meu colega Pacheco, que também tem disposto de um bom tempo na caminhada de visita e, com certeza, a gente vai dar continuidade nesse trabalho. Só complementando a sua palavra, Pacheco, a nossa visita hoje no HU, eu senti firmeza, firmeza nas pessoas, da maneira como nós fomos recebidos, e não teve um canto daquele hospital que a gente tivesse alguma restrição de visita. E a gente aproveitou para dizer que nós estamos do lado da população, que nós somos a voz e o olhar da população e também o olhar e a voz dessa diretoria que também necessita sempre de recursos para poder estar avançando e estar ampliando esses 123 leitos que atendem em torno de 70% a nossa cidade e mais 30% fora da cidade. Essa é uma discussão também que a nossa comissão vai estar ao longo do tempo fazendo. Se me permitam uma parte? A bem da verdade, Rafael, em relação ao Hospital São Vicente, até talvez fazendo uma correção da forma como eu coloquei, o São Vicente é um hospital igualmente importante e da mesma pujança, da mesma grandeza do que o HU. O que difere é que o HU é uma construção mais moderna e o São Vicente é uma construção mais antiga, mas ele é igualmente importante, tem a mesma grandeza, tem a mesma importância para o munícipe, a bem da verdade, para não parecer que este é melhor do que aquele. Não, são duas situações diferentes, o HU atende um tipo de população e o São Vicente atende com louvor e com grandeza e com pujança um outro tipo de população. Obrigado pela parte. Com certeza. E nós estaremos fazendo uma segunda visita ao Hospital São Vicente, a Comissão de Saúde, juntamente com a superintendência, até que a gente possa fazer a mesma visita e ver as necessidades e ver naquilo que nós vamos poder estar dando uma contribuição para que melhore em vários aspectos que a gente sabe que existem deficiências até pela logística e um hospital tremendamente, o prédio antigo, enfim, tem uma série de dificuldades lá. Pegando a fala dos 100 dias aqui do meu colega presidente, parabéns pela condução até aqui, eu tenho certeza que esta casa estará, com certeza, enriquecendo aqui politicamente, trazendo todos os problemas e, inclusive, todas as pessoas que nos procurarem ou pessoalmente ou fazendo algum tipo de apontamento, seja ela da natureza que for, com certeza, nós, democraticamente, não nos furtaremos em estar dando uma resposta e apurando. Eu quero, até para não dizerem depois que, até porque essa ferramenta fantástica que é a internet, é claro que os meus colegas também tiveram o mesmo sentimento que eu quando nos deparamos com uma notícia no jornal de que religioso voluntário seria remunerado. Apenas para dizer que todos nós aqui podemos estar cometendo algum tipo de, enfim, de falha, de erro. Eu tenho certeza que, em breve, o secretário tem muito, nós temos muitos assuntos importantíssimos a ser discutido, ele vai trazer resposta para uma série de reivindicações, inclusive, que são extremamente importantes. O secretário, doutor Cláudio Miranda, tenho certeza, aliás, ele já se colocou à disposição para estar aqui, enfim, dando explicações, enfim. E quero também aproveitar para também agradecer, de certa forma, quando a gente comete alguma falha, enfim, a gente possa corrigi-la e que isso sirva, que a gente, como pessoas públicas, a gente tenha esse cuidado, porque eu entendo que todo voluntariado é voluntário, ele não tem a obrigatoriedade. Aí, quando passa a ter uma obrigatoriedade, eu entendo até que possa haver algum tipo de remuneração, mas ele tem as leis específicas que vão ditar, que ditam essas regras. Você falava da televisão. Infelizmente, a gente vê os partidos gastam muito com televisão durante a campanha e a gente fica engolindo propaganda eleitoral de outras cidades. Essa é uma discussão com certeza que essa casa deve, com certeza, junto com o presidente, o presidente Jair Sartori, estar discutindo para que, nas próximas eleições, a população de Jundiaí possa estar nos acompanhando, conhecendo quem são os candidatos e as propostas. Com certeza, isso traz uma campanha barateia muito, não é? Que praticamente todo cidadão vai estar nos vendo, vendo a todos, tendo a oportunidade de fazer essa opção. Então, eu espero que a gente avance, que Jundiaí avance, que ela tem uma pujança tão grande economicamente e a televisão que você citou aqui, realmente, elas acabam, de certa forma, trazendo noticiária de fora. E, numa campanha eleitoral que é importantíssima, a gente vai acompanhar a Várzea e outras localidades. E, lembrando que a Record também passa Campinas. Quer dizer, por hoje, essas são as minhas palavras e, quem sabe, as próximas sessões a gente vai até um pouco mais tarde, não é, Gerson? Porque eu acho que está ficando interessante isso aqui. Está ficando bom. Está ficando bom. Então, boa noite e até terça-feira que vem, na próxima sessão. Obrigado, vereador Rafael. E o vereador Rogério lembrou aqui que eu fiz uma injustiça na hora da propaganda que eu esqueci do Delano. Também é uma empresa importante da cidade. Então, grande comércio. O senhor Sorrentes já reclama, daqui a pouco o Tico vai falar lá da comida japonesa. Agora, com a palavra, ou é que sobra do Tico, com a palavra agora o Zé Adair, grande líder da região leste, da Vila Lambi, Barbosa, e a Dijacença. senhor presidente, os senhores vereadores que ainda estão aqui, o público nos acompanha, e eu estou aqui querendo vender a metade do meu tempo, porque esse povo está falando demais. Se eu quiser comprar quatro minutos, eu estou vendendo porque eu sou cuito e grosso. Bom, é o seguinte, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do prefeito que teve domingo lá na Vila Rui Barbosa, na nossa associação, tinha aproximadamente quase 400 pessoas lá que assinaram o livro, e o prefeito esteve lá. Foi muito importante para a gente, inclusive, foi a primeira visita de bairro que ele fez, mas o pessoal ficou muito feliz com a visita dele, até porque ele nos anunciou uma UPA, que primeiro Novo Horizonte, segunda, deve ser a região de Vila Anambique, Colônia, Jardim Tamoi, que vai ser beneficiada, o pessoal ficou muito feliz com isso. Também se comprometeu com a gente de fazer parte de um projeto que nós temos de moradia naquela região, porque hoje, por exemplo, os bairros que são áreas de risco estão recebendo as moradias, como aconteceu com os tupis no Tamoi, Jardim São Camilo, que tem um grande projeto, outras áreas, Vila Ana, e a Vila Anambique, na verdade, não é uma área de risco, mas também tem muita gente ali hoje que paga aluguel, principalmente as pessoas mais jovens se casando, morando no fundo da casa dos pais e tudo mais. Então, ele se comprometeu com a gente em fazer um trabalho desse lá junto com a gente. E agradecer também o Gerson que esteve lá com a gente, e o pessoal gostou bastante da sua visita, viu, Gerson? E, quando quiser, ir em outras também, está convidado de novo. A gente tem um grande trabalho ali com essa associação, uma associação que tem quatro anos, tem oito centros associados, então, é um trabalho bastante forte ali. E, eu queria aqui pedir até fazer uma indicação sobre a questão do nosso centro esportivo. Domingo, foi tanto trabalho lá que não deu para falar com o prefeito e com o presidente sobre isso. Nós, hoje, temos um centro esportivo na chama centro esportivo, mas, infelizmente, não é. Que nem já falaram aqui, hoje cai na gestão passada, que eu acho que hoje é um grande erro. o poder público deixar de construir centros esportivos, porque, hoje, veja bem, a juventude, o que as mais buscam hoje é esporte. Então, como que pode um bairro com nove mil moradores e não tem um centro esportivo decente, não tem uma quadra coberta? Então, eu acho isso um absurdo. Volto a repetir, que, se nós quisermos salvar nossa juventude, nossos adolescentes, nossas crianças, nós também temos que ter essa preocupação, temos que investir nisso. E, qualquer trabalho, como foi falado já hoje aqui pelo nosso presidente, essa harmonia que a Câmara está vivendo, que eu vejo dessa forma, vejo aqui hoje uma casa alegre, uma casa onde você tem prazer de trabalhar. Só que tem um detalhe muito importante, gente. Enquanto nós não colocar o ser humano como centro de tudo, as coisas não vão acontecer da forma que a gente quer. Porque o ser humano é tudo. Coisas materiais, tudo se resolve, se negocia, agora o ser humano, às vezes, o tempo não dá para salvar. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. E eu pediria aqui, inclusive, estou até pensando já em entrar com a moção a respeito dessa questão do centro esportivo. Estou montando um projeto de lei até sobre a questão de garotos do futebol, que eu acho que todo o bairro tem que ter um centro esportivo onde atendam essas crianças. As nossas crianças lá, hoje, a maioria joga bola no meio da rua. Então, isso não pode... Em pleno século XXI, você está vivendo uma vida dessa ainda. Então, eu acho que, ainda mais numa cidade, como a cidade de Jundiaí, que eu acho que é uma cidade que todo mundo se orgulha de viver aqui. Então, nós não podemos hoje, uma cidade desse pódio, com tantas empresas, com tanta arrecadação de imposto, e a gente ainda viveu essa situação ainda. E convido todos vocês que estão aqui, que o presidente, que o presidente quiser também, teremos uma final de campeonato na Vila Nambi no domingo. É a sexta Copa Nambi. Eu tenho um grande orgulho de fazer parte das seis copas que aconteceu lá. O Pedro recebeu um convite, confirmou que vai estar lá com a gente no domingo. Então, vocês estão todos convidados. E essas são as minhas palavras. Muito bom. Vamos ver se o Zé Dair vai marcar gol lá. O próximo vereador escrito, o vereador Pastor Derley. O Zé Dair está informando que o futebol é 10 horas da manhã lá na Vila Nambi. nasceu lá no último domingo. A associação estava cheia e o campo também. Senhor presidente, nobres colegas da mesa, Rafael Pulgato, vereador, vereador Rogério, vereadores que ainda estão, acho que fica até essa hora, os que gostam de falar e gostam de ouvir. Quem está curtindo a Câmara, eu estou, sinceramente. Eu compartilho das palavras do vereador Zé Dair, de que, especialmente por estarmos vivendo um momento de paz, se a nossa casa estivesse como alguns gostariam que ela estivesse, nós todos queríamos estar indo embora, não iríamos ouvir ninguém, nem ficar. Mas eu acho fundamental para todos nós não apenas falar, mas também aprender a ouvir. Ouvindo atentamente o discurso inflamado de V. Exª, eu estava pensando em dispensar, dispensar a minha fala, mas eu me animei novamente, falei, vou aguardar até o final para poder também passar os colegas, passar as pessoas que ainda estão aqui presentes, aqueles que assistem pela TV, pela TV, sobre algumas coisas que eu considero importantíssimas demais para nós nesse momento. Eu acho que todos que vieram a essa tribuna referiram-se aos 100 dias, que é um assunto emblemático de avaliação dos governos, a imprensa acredita que lançou isso e as pessoas fazem. E eu, ainda que rapidamente, falar a respeito desse governo, nós estamos animados, empolgados também com as ações desse governo, com Pedro Bigardi, esse pessoal todo que está trabalhando com ele, mas me fixar, Sr. Presidente, exatamente a esta casa, a convivência que temos tido, o trabalho que temos tido aqui, as discussões, e não por estar em sua presença, eu queria lançar confete, Sr. Presidente, mas a forma brilhante com que V. Exª tem dirigido esta casa. Eu vou falar o milagre sem falar o santo, mas hoje, no dia de hoje, e isso que me levou muito mais a falar isso aqui nesta noite, V. Exª foi usado por Deus de uma forma que talvez V. Exª não saiba, ao apagar uma grande fogueira, um incêndio terrível armado nessa casa, e nós estamos aqui até essa hora, eu mesmo não estaria aqui, não teria prazer de estar aqui, se tivesse acontecido aquilo que estava programado para acontecer. e na habilidade de V. Exª, repito, usado por Deus, foi debelando aquelas chamas e trabalhou de uma forma espetacular e tornou a nossa sessão, uma das sessões mais produtivas que nós tivemos, do meu ponto de vista. acompanhei V. Exª pela manhã dando entrevista e fiquei chocado quando o apresentador fez uma proposta indecente à V. Exª, se não era melhor cancelar a sessão de hoje, porque ela não tinha utilidade alguma, não serviria para nada. E V. Exª, mais uma vez, de forma brilhante, apontou para ele a importância do diálogo, ainda que não tivesse nenhum projeto, senhores vereadores, ainda que não tivesse nenhuma indicação, o fato de estarmos aqui, somos pagos para estar aqui, discutindo, conversando, nos relacionando, isso, sem dúvida alguma, é salutar, é excelente para a democracia, excelente para a nossa cidade. Tivemos a oportunidade de ouvir um dos secretários mais preparados dessa administração, que não só deu conta do recado, mas indicou os caminhos da educação e que, para nós, sem dúvida alguma, foi um ponto especial nesta sessão desta noite. Eu sou grato a Deus por estar aqui e queria dizer, senhor presidente, anunciar também, o meu líder já se ausentou, mas amanhã nós vamos ter a apresentação, anúncio oficial da nova diretoria do PV, lá na sede, na rua Anchieta. Nós ficamos felizes por poder ter vencido já uma etapa da batalha e estar convivendo aqui com pessoas da maior importância e encontrar nesta casa representantes dos mais diversos segmentos. Isso é Câmara, isso é democracia, não é verdade? Cada um tem um pensamento, uma religião, um modo de pensar, um modo de agir, e nós precisamos respeitar uns aos outros. Nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros, porque isso, sem dúvida alguma, é fundamental para a democracia. Nós ouvimos, eu li no jornal, na semana passada, uma frase com letras garrafais que com toda certeza dirigia-se a esse vereador e onde a jornalista ou alguém da sociedade dizia, me mandava um recado que a Câmara não é igreja. Realmente não é. Que bom se fosse. Que bom se fosse. Câmara precisa ser uma igreja, prefeitura precisa ser uma igreja, as ruas da nossa cidade poderiam ser igrejas, as nossas casas deveriam ser igrejas onde Deus habitasse e Deus pudesse realmente realizar a sua obra. A palavra de Deus, ela diz que o céu é o trono de Deus e a terra ela é o estrado dos seus pés. O Salmo 24, o Senhor diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam. Tirar, tentar tirar Deus do meu discurso, da minha palavra seria como tirar a água do peixe. Seria como tirar o motor do carro. Senhor presidente, fica claro que algumas pessoas odeiam o fato de nós estarmos aqui e Deus está mesmo porque se Deus não estivesse aqui eu não gostaria de estar. E mais uma vez eu me reporto a Vossa Excelência a esta mesa qualificada a esses nossos colegas vereadores que tem tido esta paciência. Na realidade vereador Pacheco o povo brasileiro gosta de Deus o povo brasileiro ama Deus mas nós temos visto campanhas sendo realizadas para tentar tirar Deus do coração do povo do coração das pessoas dos discursos dos parlamentos tirar Deus da escola tirar Deus eu eu notei que faltou algo e eu queria deixar a oportunidade hoje aos vereadores para inquirir o secretário mas uma das coisas que eu ia sem dúvida falar é da tristeza que a gente passa todos os dias não passa quase um dia essa semana não passou nem um dia se a gente tiver uma professora agredida morta atacada porque se a escola fosse um lugar onde Deus é bem-vindo certamente o diabo não seria certamente a maldade não entraria então quando nós temos paciência com esse tipo de discurso que na verdade é o que eu aprendi a fazer eu decorei tantas coisas da bíblia da palavra de Deus vivi toda a minha vida dentro de igreja na verdade eu nasci dentro de uma igreja então não poderia ser diferente a câmara não é igreja mas que bom bom se ela fosse que bom se ela fosse e eu esse é o motivo com o qual eu iniciei a palavra quero também encerrar agradecendo a Deus agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui agradecendo a Deus pelos colegas maravilhosos que Deus me deu e eu prometo ter paciência com a a a cada um de vocês com seu discurso o modo de pensar e peço a vocês que tenham paciência porque a cada duas palavras que eu falo três são de Deus e eu não me envergonho não me envergonho como disse o apóstolo São Paulo não me envergonho do evangelho de Cristo que é poder de Deus para a salvação daquele que nele crê que seja esta casa um lugar de paz um lugar de alegria realmente tem sido eu ouvi da boca dos colegas isto eu sei que não se deve a mim deve-se a Deus antes de entrar nesta casa quando entro eu peço a Deus que a gente possa produzir para a sociedade que a gente possa realmente lembrar dos assuntos seculares que são tão importantes sem esquecer essa pessoa maravilhosa que é dono de tudo a ele pertence todas as coisas inclusive as nossas vidas não vou pedir desculpa por falar de Deus não vou pedir perdão por gostar por amar a Deus e que ele nos ajude que ele nos abençoe quem seríamos nós não fosse a graça a bondade e a misericórdia de Deus que Deus nos abençoe e que nós fiquemos na paz e a semana que vem se Deus permitir der voz a gente outra vez estaremos falando dele e das coisas da nossa querida terra Deus abençoe gente muito obrigado amém glória a Deus Rafael Porgato questão de ordem senhor presidente questão de ordem questão de ordem vereador doutor doutor de pádoa pacheco depois desse belo discurso do pastor de lei talvez não coubesse mais nenhuma palavra para não deixar nenhuma nenhuma máculazinha nesse belo discurso que você fez mas fazendo uma referência ao que você mesmo citou pastor de lei que é a câmara não é igreja mas talvez seja um templo da democracia onde se comungam sentimentos e ideias às vezes adversas mas não se deixe de comungá-las obrigado obrigado agora a palavra ao Rafael Porgato e mostra aqui a diversidade você é o pastor de lei falando Rafael Porgato do PCdoB é isso aí boa noite a todos aos vereadores que ainda aqui nos acompanham ao nosso presidente Gerson ao público também aqui no plenário resistente aqui que sempre fica até o final da nossa sessão ao público também que nos acompanham por nossas casas e acho que essa dobradinha está sempre consolidando os finais das sessões né pastor de lei sempre nós dois que estamos encerrando aqui mas também considero muito importante esse momento né às vezes nós ficamos chateados que não estava no início onde mais pessoas poderiam nos ouvir né mas com certeza é é um momento válido né eu subi hoje aqui no grande expediente para tratar de algumas questões entre elas uma reunião que eu participei no final de semana com os compradores de apartamentos da MRV ali na região do retiro né eles estão passando por um dilema tem casos de mais de um ano de atraso né e amanhã temos uma reunião com o secretário de obras também para ele posicionar junto à prefeitura como é que está essa questão serão mil e oitocentos apartamentos naquela região né um contingente muito grande né e além dessa questão né tem casos de pessoas que se programaram já estão casados e não puderam se unir né enquanto uma família ali por conta desse atraso né mas isso traz também um retrato que muito me preocupa né da forma como as coisas eram conduzidas do ponto de vista do planejamento urbano né a região do retiro já sofre com graves problemas de trânsito senhor presidente e entregando esses mil e oitocentos apartamentos com certeza nós vamos estar num caos ali né fiz até uma visita com o nosso secretário de obras hoje júnior aprilante para discutir alternativas ali júnior aprilante está andando porque está correndo bastante estava lá com o Zé Dias no São Camilo estava com o Rafael no retiro o homem está andando fomos até o Medeiros também ver a pavimentação de algumas áreas está andando bastante né tem que ir lá e mas a preocupação é exatamente nisso de quando se construir um empreendimento com esse impacto né e isso é uma garantia do nosso secretário né tem até alguns bravos com ele porque não vai mais se construir da forma como estava se construindo né além do impacto viário que será muito grande na região nós temos o impacto nas escolas que hoje não vão ter condições de absorver eu dou aula na região a única escola estadual de quinto de sexto ano ao terceiro do ensino médio nós já trabalhamos dois turnos lotados até a nossa sala que a gente usava para audiovisual hoje ela é ocupada por por alunos não dá mais para deixar ela ali disponível para o audiovisual por conta do volume de estudantes que nós temos e com certeza é uma escola que não vai comportar esse crescimento assim como as UBS da região nós temos duas ali também não vão dar conta dessa demanda então isso daqui alguns meses vai ser mais uma complicação para o nosso prefeito para nós vereadores pensarmos nessa questão do desenvolvimento da nossa cidade e eu nem citaria mas acho que é o caso de citar também essa questão desse primeiro momento do nosso governo municipal antes aqui na Câmara também as vezes o pessoal me pergunta e aí está frustrado com a condição de vereador viu que você não pode fazer o que pretendia mas eu falo exatamente o contrário estou muito feliz de estar aqui a forma como eu fui recebido por todos os vereadores a forma como nós nos respeitamos aqui divergimos mas nos respeitamos isso dá um clima muito bom para a nossa convivência também dá os parabéns Gerson nosso presidente que de fato tem uma postura à frente do parlamento que vai ficar marcada como uma mudança de rumo de atuação nesse parlamento e em relação ao nosso governo eu como do partido do nosso prefeito a gente sabe que às vezes tenta se colocar uma questão pontual ou outra num aspecto ampliado do ponto de vista negativo mas que nós temos já diversas conquistas só a forma como os secretários nos tratam o próprio prefeito nos trata o nosso acesso a essas pessoas que estão no alto escalão da administração da cidade já mostra que nós estamos num novo momento mas também as pequenas ações que foram realizadas até para complementar a fala de vossa excelência naquele momento eu listei algumas coisas que aconteceu nesse início que que dão essa essa cara nova esse sentimento de mudança de que fato nesse início e nós temos um grande tempo ainda para mostrar de fato que vai ser o nosso governo mas que aconteceram nesse período o PA central que é uma questão emergencial teve grande movimentação um grande envolvimento das secretarias dos prefeitos secretários para que isso acontecesse logo de imediato nós tivemos a ampliação de quadros de funcionários na educação que era fundamental para dar mais qualidade na estrutura que já já temos na cidade nós tivemos do ponto de vista de finanças economias que às vezes passam desapercebidas mas de 21% em gastos com combustíveis 27% em gastos de economia em gastos com telefonia então são algumas ações que às vezes estão um pouco escondidas mas que mostram essa questão a extinção de cargos comissionados que era uma das nossas questões que nós tínhamos colocado até durante a campanha foram 101 cargos extintos CC8 CC9 o BRT que conquistamos esse recurso isso mostra também a capacidade política a credibilidade que o nosso prefeito tem na esfera federal junto aos nossos ministros que era algo que faltava essa cidade esse linhamento com o com o nosso governo federal 70 bolsas para os atletas que disputam pela nossa cidade também é algo relevante praças esportivas o fim das desenchentes no jardim sorocabanos foi uma das primeiras ações até participei por ter alunos ali estar envolvido com aquela comunidade já foi tivemos uma ação imediata ali do nosso prefeito da nossa equipe na cultura tivemos pouquíssimo tempo pra realizar a festa da uva o carnaval e tivemos um grande êxito nesses dois eventos que são aí os mais relevantes aí do início do ano da nossa cidade além de reconhecimentos que precisavam acontecer aqui em nossa cidade caminhando pra conclusão que é a questão das mulheres com a coordenadoria a dos negros a dos deficientes que também mostra a nova postura né e a ação enérgica do nosso prefeito quando tem que que tomar né no momento às vezes de pressão o nosso prefeito tem mostrado que ele está firme e está alinhado com os propósitos que ele se comprometeu ao longo de sua história e ao longo também da sua carreira política então estou muito contente com esse início tanto aqui na câmara municipal quanto o governo o governo do Pedro Bigardi o governo de um camarada meu de partido do PCdoB e bola para frente temos muita coisa para fazer ainda obrigado obrigado vereador Rafael solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento da sessão não esqueci de você vereador Delano lembrei aqui vereador Rogério não falei ah não falei todo mundo com Oi todo mundo aí com 10 senhores vereadores presentes 9 ausente e sob a proteção de Deus está encerrada a presente sessão parabéns parabéns estava no show do filho bom a próxima o o o o o o o o o Amém. Amém. Amém.